Helicóptero H-225M da Marinha transporta Beljet Ranger da Força No dia 25 de setembro de 2024, uma aeronave, o H-15, ou seja, um H-225M do 2º Esquadrão de Helicópteros do Instituto Geral foi empregada para realizar o transporte de uma outra aeronave, um IH-6B, do 1º Esquadrão de Helicóptero de Destrução O trajeto compreendeu a área de instrução, onde é conduzida a formação básica de aviadores navais e a base naval de São Pedro de Aldeia O transporte ocorreu em função de necessidades logísticas e em proveito do adestramento das tripulações No caso específico, o translado da carga externa envolveu certa complexidade em virtude do aspecto aerodinâmico da carga do helicóptero que lhe confere uma maior restrição de manobrabilidade Desse modo, foi realizado um planejamento detalhado para a correta execução do transporte envolvendo setores de ambos os esquadrões Essa missão faz-nos lembrar de um fato ocorrido em 24 de abril de 2024 nos Estados Unidos Quando um helicóptero pesado CH-53 para o Kigstallian, do corpo de fusões navais Transportou uma aeronave F-35C Lightning II da Marinha dos Estados Unidos Nesse evento, houve inclusive um reabastecimento da aeronave CH-53 Stalian Por um aeronave C-130 Hercules Em pleno ar Vejam E aí E aí E aí Por hoje ficamos por aqui pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos Obrigado Obrigado Obrigado